Cê tá doido? Uma paquinha nesse caninho lá. Uma farqueira abandonada aí. Cê vai doido. Meu da frente chega e tá murcho. Eu vou dar lá pra casa hoje pra dar um... Um grau nela. O carro do Caio tá aí também. No baracone. Eu vim aqui pegar umas longas e... E corda e cinta aqui. Trocar. Vou tirar as cantaneiras de canto grandona do caminhão. As cantaneiras de canto é caro, que é o raio pra fazer. Aí o cara aqui que vai... Que comprou o caminhão não... Não puxa a caixaria. Aí ele tava tirando ali. Cê tá doido. Bora levar lá no... No borracheiro lá. Porque o Gui e o cara do... O Gui trocou esse caminhão aqui no Costeleiro. Dez anos 50. Aí... Tirei uns câmbios nos pneus lá. E daí o Costeleiro estava sem pneu. Aí... Vai tirar os pães da carreira. Vou passar pro Costeleiro. Vai tirar os... Do cavalo e o do último. Pra carçar o... O Bob. Agora esse portão aqui pra fechar, olha... É um... Um fio de louco. É um fio de louco. É um fio de louco. É um fio de louco. Cê tá bom. O que é isso? Tá mexendo nos pneus. Tem que lavar o caminhão, pô. Pra entregar lavado, mas o cara não quer. Que vai ter que... Fazer outras coisas, coisa arada aí. E daí não. Falou que não precisa. Vamos de marcha. Cê tá doido. Cê tá doido, meninzado. Aí, ó. Meu Deus. Agora sabe ser top um fuscãozinho, né? Hã? Pensa que é longo, né? Olha aí. 100 por hora dentro verde. 110 por hora dentro verde. Olha aí. 105 por hora. É igual a bicuda? 105 por hora dentro verde, cara. Meu Deus. De novo. Que loucura. Ferramenta nova de trabalho. Voltemos a ser moriçoqueiro. Tema. Cê tá doido. Ó, misé, ó. Bem na Zantiga. Ó, meu, seis anos atrás eu trabalhei num mobzinho assim, assim. Só que era vermelho. Gabininho, ó esse aqui. Vermeinho. O mob é top demais, né? O bolinho, ó, esse Gabininho. Que vim assim. Cê tá doido. Chama que é os guri. E o bico dela tá indo lá na frente. Vamos ver se é alcança ele. Que loucura. Tá indo lá, ó. Cê tá doido. Agora temos que dar um talento nesse aqui. Tem que fazer uma... Fazer umas pinturinhas ali na frente, na grave. Que é o final que é pra sol de... Da cordinha de palco. Dá um talentão nele. E é bonitinho, é altinho. Pachada, dianteira. Só pra essa dianteira do chão. Cê tá doido. Cê tá doido. Já tem um boiadeirão. Enormes. Não, não guerra muito. Tinha que guerra mais. Se bem que é lá atrás, né? Boiadeiro. Daí o cara não escuta muito aqui dentro. Se fosse uma ponteirinha aqui, o cara ia escutar, né? Merrar bastante. Mas vou lá atrás. Passar dentro do túnel ou numa mureta. Pra ver se ele vai estralar bem ou não. É mais bom do que isso. Se foda. Ah, bonitinho soqueiro de novo, filho. Olha ali a 4-3. Cara, que legal. Tá doido. O caminhão françal, como viar lá, não é fácil? Tá arrochando. O viado de novo caminhão. Até conheço ele já, cara. Fazia, quando trabalhavam mais, fazia serviço com ele lá. Olha. Tá ali da 3-União, ali. Olha da 3-União. Acho que ele é filho do dono ali, de novo. Tá, entendeu? Tem caminhão. Aí ele tem caminhão, já. Ele tem uma bicuda trocada, um B420. Aí ele tinha uma pezinha. A pezinha ele trocou nesse posteleito pra fazer negócio pra... um pouquinho do... um bocinho do... do bicuda. Certo. Aí eu falei pra ele, coitado, falei pra ele que o caminhão tava meio duro porque ele tá sem, tá na suspensão furada, né, na bolsa, aí ele fica bem, bem seco, bem seco mesmo, né, porque fica no batente, aí ele sempre é acusmado, também um vinho maciozinho, meio pistolei, que é, macio que olha, legal, legal, a bicudinha ali no, encostando o batente no chassim, esquentado aí, aí ó, o paciente se lavando aqui, mas não acorre de nada, tá na bicuda, ele ainda tá ali depois, peraí, vamos, carrinho, anda, por amor de Deus, quero firmar o carro, tá que nem o Siriguei, tá dando de lado, tem que fazer alinhamento, ah, eles tem alinhamento, tem tudo que ele vai deixar a zero, olha aqui ó, cê tá doido, e aí, carro doido, chama aquelas mulheres, né, nessa frente não tem pra bater, né, olha aí, e aí e aí não é tão fácil e aí 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 é Você tá doido. Você tá doido. Já dei um grau na fartura. Estava lá no barracão, fazia mais de mês lá, jogada, tadinha. Tirei a churrasqueirinha lá pra dar uma mudada. A placa, como é que dá o nível da placa. Você tá doido aí, ó. Robozão. Já vendo também, ó. Alguém se interessar. Qual que é? 2005, acho que é. Nem sei qual que é o KM aqui lá, né. 60.000 KM. Acho que é esse aí lá. Nem sei ver KM. E o carro? Olha o carro aí, ó. Você tá doido, filho. Dei uma lavadinha nas rodas. Porque as rodas... Foi tirada do caninhão nosso lá. Da bicuda. Como eu falei. Três. Os pneus que estavam aqui, passou pra bicuda. Os pneus da bicuda passaram pra cá. O negócio foi feito assim. O pneu continuou aí, ó. Agora tem que tirar a tinta dessa roda aqui, né. Porque aqui tem que ser de alumínio. Agora não tem o meu branquinho pra ficar top, né. Você tá doido. Essa semana vão dar um grau nele. Primeira coisa... Primeira não. Segunda coisa vai ser baixar a dianteira. Primeiro nós vamos pintar tudo. Pintar os paralamas. Trocar a escada aqui. O Gui comprou já. Pintar a frente. Pintar as grades aqui de novo. Desse mesmo cinzinho original, né. Que é o original dele. Pintar o quebra-sol também de cinzinha. Que pintaram de branco. E o original é cinzinha. Tirar esse adesivo aqui. Cheio de boi ainda. Você tá doido. Dá um grau nele. Pintar essa frente toda. Pintar a grade. Embaixo aqui o para-choque. Pintar essa escada também para a lana. Mandar dar uma pulida nessa gabina. Pintar esse aqui de pretinho também. Acho, né. Ele todo de pretinho para esconder. Já tem o tanque do boiadeirão de notas. Dá uma pulida nesse boiadeiro também. Para ele voltar. Na cor que ele está meio amarelo. Muita pressão. Parece que tem pressão. Você vai estar. Você tá doido, filho. Já é altinho, ó. Para que baixar a dianteira lá. Baixar. Nossa senhora do céu. A dianteira lá tem que baixar. Um palmo quase. Aí. Parece um trator. Que isso. Tem muita mola, né. Que tá original, ó. Dá de tirar aqueles calcinhos tudo de baixo ali, ó. Tirar tudo esse calcinho ali. Deixar com uma, duas, três, quatro, cinco molas. Deixar com cinco molas. Tirar uma, duas, três, quatro, cinco. Tem dez. Tem o calcinho. Tem dez molas. Tá louco? Deixar só com cinco molas ali. E a cunhazinha lá embaixo. E já era. Fazer separar no chão. Você vai deixar difícil engolir pneu, né. Mas vai ficar uns três dedos. Deixar uns três dedos. Quatro. Deixando quatro dedos para lama assim. Já tá bom. Já vai baixar um pau. Parecendo um trator. Isso aqui é um jipe. Uma caçamba que puxa pedra. Você tá doido. Daí baixando a crete lá automaticamente. Que a traseira já ergue mais. Aqui, ó. Digamos aqui. O... Atravessa aqui. Vai vir aqui assim daí, ó. Vai ficar alto pra caralho, né. Eu já quase caibo embaixo. Ó. O cabelo é o certinho, ó. E aí, digamos assim, que levante mais um palminho aqui, ó. Os quatro dedos, ó. Já vai... Já vai dar de passar correndo embaixo. Vai ficar alto pra caralho. A badana já delete daí. Fazer um badanão novo. E aumentar o para-chá. Sinalerinha de LED, ó. Você tá doido. Tava gravando ali daí. Acabou. Acabou a memória do celular. Tá variado. Vai, ó. Ficou pra doido. Tem que fazer umas coisinhas aqui. Ó. Mudar aquela antena de lá pra cá, né. Tudo certinho. Carrosseria é bonitinha. Só tinha que pintar essas tampinhas aqui de preto, ó. Ela não tá tão feia. Tá bem novinha a pintura. Olha o rito que tá meio ajudiado, hein. Pra isso aí. Só que o coiso é depois de matar a frente, troca nessa aí, pô. Ele falou que ia dar uma reformada, né. Não tá no seu rito, não tá feia. Entendeu? Vamos ver. Ela não tá feia. Tá bonitinha. Aquele malhau lá, eu acho que ele tem que ser preto também. Que branco não fechou. Tudo bem que ele é bonitinho. E aí, ó. Tudo feitinho. Tem que higienizar. Vai mandar dar uma higienizada. Caminha, pá. Ó, porque tá... Tá tudo, ó. Tudo encarachado. É normal, né. Caminha, um que tava trabalhando, então... Não tem muito o que fazer, né. Vamos ver se vai pegar. Porque lá na coisa ele não pegou. Tá ruim de bateria. Tem mais essa. Vamos botar duas baterias novas, eu acho. E aí? Oi. Por causa do caralho de bateria. Sim. Já não sai mais daqui. Você tá doido. Você pode mandar... Vem duas baterias amanhã. Depois de dar um dia. Você tá doido. Já é bonitinho. Ó, dá o grau dos brises. E já era, né. Chama. Chama que eu uso o guri. Agora eu vou dar um pião de farco. Dar uns grale. Faz tempo que eu não dou uns grale. Ah. 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 Legenda Adriana Zanotto